E aí galera, beleza? Tempo pra caralho que eu não faço um videozinho de novo né Queria falar sobre o meu aniversário Foi dia 15 de agosto Desde então eu não faço videos Queria falar Pra delírio do meu irmão Que eu não tenho muito o que falar Falava ele também que eu nunca disse que eu sabia fazer um video Eu só faço Mas eu não sei fazer Eu só pego, clico aqui no meu celular Quando eu não tenho nada pra fazer e fico falando Mas dessa vez eu tenho algo pra falar sim Queria agradecer a lembrança de todo mundo que me mandou felicitações e tudo mais Sei que é meio tarde Mas foi agora que eu lembrei num momento que eu tinha tempo E resolvi fazer Então eu queria agradecer a todo mundo Principalmente minha mãe, meus irmãos, meu pai Meus irmãos e minha mãe me mandaram um video Que eu não tava entendendo o que eles queriam tanto me mandar o link do video Daí quando eu finalmente consegui abrir eu tava dirigindo Eu tava indo pro trabalho lá em downtown E daí o video começou a rodar Eu tava ouvindo aqui no fone E o celular tava assim pendurado no painel como tá agora E daí eu comecei a ouvir e ver as imagens E tava num trânsito assim Tava bem parado lá pra perto de downtown Daqui a pouco Quando eu olhei assim pros lados Os outros caras, os outros caras tavam me olhando assim E eu tava com aquela cara de choro que nem uma criança Olhando pro celular E eles tavam assim meio que sem entender nada E daí quando eu me dei conta também Eu tava sem entender porra nenhuma Porque eu tava dirigindo E assistindo um video E chorando ao mesmo tempo Então muito obrigado, gostei muito do video E... Tô com saudades Acho que ter falado com todo mundo Com quem eu falei E ter recebido aquele video E tudo mais Me ajudou bastante Porque eu tava num... Momento meio triste da minha vida Pode não parecer pelas coisas que eu posto Porque também ninguém posta vídeo se fudendo, né? Então às vezes a pessoa que tá me assistindo Acho que a minha vida tá de barbada Porque eu posto só o que eu acho bom Eu não vou postar que Eu tive que trabalhar 18 horas ontem Pra ganhar quase nada de dinheiro, tá ligado? Então eu posto, sei lá Meus passeios de moto A velocidade da minha internet Eu posto as coisas boas que eu tenho aqui, tá ligado? Não faço as coisas que eu não gosto Só que quem tá assistindo tem que ir Tem que ter na cabeça Que nem toda a vida aqui É só que eu, por exemplo, posto Eu falo de mim porque eu posto as paradas Mas eu, quando eu tava no Brasil Eu via, por exemplo, o Chocoso O Sandro Carioca O Filipim Tipo, eu me baseava neles E eu tinha certeza que Por mais que a vida deles já esteja um pouco mais Assentada, estabilizada que a minha Não é só Barbada a vida deles Eu sei que eles devem ter as dificuldades deles Assim como eu tenho as minhas E por esse motivo Eu tava meio triste nessas semanas E ter falado com todo mundo E ter recebido as mensagens E ter falado com a minha mãe E ter recebido o vídeo Foi muito bom Acho que me ajudou Aconteceu muita coisa nesse meio tempo aí Desde o meu último vídeo Que eu vou tentar explicar aos poucos Nos próximos vídeos Queria muita coisa por um vídeo só Nesse vídeo aqui eu só queria Agradecer os contatos De todo mundo Eu acho que é isso, cara Deixar esse vídeo só pra isso mesmo Eu vou tentar começar Fazer mais vídeo de novo Eu vou dar um jeito de editar aqueles vídeos Que eu fiz no Brasil Pra finalmente postar também Comecei a fazer isso hoje já Daí eu vou postar as besteiras que eu falei lá no Brasil Antes de... Então tá, se curtiu Deixa um like, favorito Se inscreve no canal Compartilha aí com os amigos Qualquer coisa me adiciona no Face Chama aí Na medida do possível Eu tento responder Todo mundo que fala comigo Às vezes eu demoro uns dias Mas de vez em quando eu paro Vou lá nas mensagens recebidas do meu Face E olho lá Quase tudo Tento dar uma resposta Nem que seja cara Fala comigo Daqui uma semana Qualquer coisa Então chama lá Que é nóis Brigadão Valeu galera Falou Tchau Tchau Tchau